Reservamos hoje uma estrutura do modelo concha, a mais procurada pelos nossos clientes. O trilho é posicionado na estrutura do banco e na sequência, feita a fixação com parafusos M8 e porca parlock. Certifique-se que o parafuso está apertado 100% para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Após realizar a fixação dos trilhos, vamos colocar nosso adapter. O adapter é uma peça para facilitar a instalação caso o banco não caia na posição dos furos originais do equipamento ou veículo. Então ele tem vários furos para facilitar essa fixação. Após realizar a instalação do adapter, vamos colocar o apoio de braço. Vamos colocar agora as espumas. A espuma do assento e a espuma do encosto. E pronto! O banco já está pronto para ser revestido com a capa escolhida pelo cliente. E aí E aí E aí Obrigado.